E, cara, relendo os editais, eu descobri por que que os fotógrafos, por exemplo, um Daniel Modesto da vida aí, sofre tanto com o pessoal perguntando se o fotógrafo tem porte de arma. Sabe por quê? No edital não fala? No edital não fala. Ah, não fala. No edital não fala, cara. Eu peguei pra ler e eu lembro disso, porque quando eu prestei a prova de fotógrafo, eu vi lá o edital, ele fala das obrigações, né? Aí tinha lá a questão, toda a parte de fotografia, que você tem que fotografar em ambientes de alta periculosidade, dirigir viatura, parará, parará. Não tinha portar arma de fogo. E no de desenhista tinha. Alguém comeu bola aí no edital, cara. Enfim, então hoje, aí Modesto, hoje você tá nessa encrenca aí quase no último edital. E corrigi isso aí no próximo, né, cara? Mas tá lá.